Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou o Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que entrou à venda aqui bem no centro de Suarão. Nós estamos aí a cerca de 800 metros da praia, é uma rua calçada com bastante moradores. Aqui nós estamos próximos de todos os comércios, posto de saúde, escolas. Aqui essa região é bem residencial e aqui tem de tudo. E tem uma casa muito boa com um preço especial para você. Aqui os muros são bem altos, nós temos um portão de madeira maciça de correr. Vaga na garagem aí para pelo menos dois carros. Piso no quintal antiderrapante. Não é uma casa nova, mas ela está em bom estado de conservação. E pelo preço do anúncio, olha, não perca tempo. Essa casa não vai ficar à venda por muito tempo. É casa para vender rápido. Dá uma olhadinha aí logo abaixo do vídeo. Tem a descrição completa desse imóvel. Tal preço, as condições, a forma de pagamento. Essa casa aqui é oportunidade. Aquele que vê primeiro, que tiver com dinheiro na mão, compra. Vamos dar uma olhada aí. São dois dormitórios, uma suíte, sala. Aqui é uma sala num tamanho bom. A sala é individual. É separada da cozinha. Foge um pouco daquele tradicional estilo americano, né? Ali tem um espacinho para você fazer uma prateleira, colocar um armário. As janelas são bem amplas. Dá bastante luminosidade. Aqui nós temos um banheiro social. As portas de madeira maciça. É com azulejo até o teto. Aqui seria a área de chuveiro. É uma casa simples, mas está em boas condições de uso. Aqui seria o primeiro dormitório. É um dormitório de um tamanho bom. A casa toda tem pingadeiras de granito. É com piso cerâmico, piso frio. Aquele piso que você passou um pano úmido, a casa fica limpinha. E como eu disse, a sala é separada da cozinha. Aqui seria a área de cozinha. É uma cozinha bem grande. É uma pia de granito. Pelo menos uns dois metros. Ó, aqui cabem todos os seus eletrodomésticos, seus armários. É uma casa ideal para quem resolveu vir morar aqui na região ou para veraneio. Para moradia, porque tem escolas próximas, mercados, tem toda a infraestrutura, né? E veraneio, porque aqui a gente está a cerca aí de 800 metros da praia. Ó, aqui no fundo, em anexo, nós temos essa suíte. Então, são dois dormitórios, sala, cozinha. E um dos dormitórios é a suíte. Aqui o banheirinho da suíte. Está bem acabadinho também, com azulejo até o teto. Não perca tempo. Essa casa tem toda a documentação. Comprou, pagou, a gente vai no banco e já transfere ela para o seu nome. Se você precisar, dá para fazer financiamento pela caixa, por todos os bancos. Nessa faixa de preço, ela até entra no programa Minha Casa Minha Vida. É uma oportunidade. Ó, aqui seria a área de lavanderia. E aqui esse pedaço onde eu saí, de repente você pode colocar aqui uma porta-balcão, uma porta de vidro e faz aqui tipo um jardinzinho de inverno. Ficaria bem legal, né? Não perca oportunidade. Não é todo dia que entra uma casa à venda nessa faixa de preço. Aqui é negócio de ocasião. A casa está em bom estado. Claro, sempre vai precisar aí fazer alguns ajustes para deixar ela ao seu gosto. Mas realmente pela localização dela, por tudo que essa casa oferece, vale a pena. Essa é negócio. Eu sou o Jefferson Calisto. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Qualquer coisa chama a gente em particular. Aquele abraço. Fui! 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 Obrigado.